Boa tarde, sejam bem-vindos à Tertúlia Literária do Instituto Federal de Brasília, Campos Reacho Fundo. Hoje é 10 de fevereiro de 2023, um aviso importante, este vídeo está sendo gravado e será publicado posteriormente em nosso canal do YouTube. Antes de iniciarmos o trabalho, gostaria de observar que essa atividade se realiza sob a forma de um projeto de extensão do IFB e que, por isso, aqueles que participam dos encontros virtuais às sextas-feiras farão jus a uma certificação que será emitida em tempo oportuno. Eu sou o professor Alex Arlen, com o professor Rafael Voit, coordeno as atividades desse projeto, que realiza neste segundo semestre letivo de 2022, o ciclo de leituras Legenda Áurea, Vida dos Santos. O ciclo de leitura tem por objeto a obra homônima de Tiago Poder Varazzi. Hoje iniciaremos a sequência de leituras que intitulamos Mártires e Apóstolos. Nesse vídeo, dedicado à figura de Santo Estevão, realizaremos uma brevíssima recensão das passagens que tratam de Santo Estevão no Novo Testamento. Faremos a leitura do capítulo 8 da Legenda Áurea, dedicada a Santo Estevão Mártir, e comentaremos de passagem o capítulo 107 da Legenda Áurea, que se chama A Descoberta do Corpo de Santo Estevão Mártir. Então vamos dar início às nossas atividades. A gente vai fazer a leitura então aqui de alguns fragmentos do Novo Testamento que falam de Santo Estevão, que é chamado aí na literatura, né? Como, se não me engano, é assim que o Varazzi refere a ele, como Proto Mártir. Proto Mártir porque ele seria, acho que você poderia deduzir o sentido desta palavra de duas formas, né? Proto no sentido de que ele é o primeiro, né? Então ele é o primeiro Mártir da tradição cristã. E, claro, né? Excetuando Jesus, né? Jesus Cristo, né? Considerando o primeiro Mártir entre os apóstolos, entre aqueles que vão pregar a palavra de Deus, excetuando o próprio Jesus Cristo, que seria, na verdade, o primeiríssimo, né? E, de outro lado, Proto também, porque ele é o protótipo, o protótipo de Marte, né? E nós veremos que, na verdade, ele é o protótipo de Marte porque ele, em alguma, em alguma não, em grande medida, é uma espécie, o martírio dele é uma espécie de repetição, né? No plano histórico, mas com o significado místico do próprio Martírio de Jesus Cristo, né? Então, o que nós vamos fazer aqui, vamos... A gente vai fazer a leitura dos fragmentos, então, de que tratam do Martírio de Santo Estevão e depois a gente vai comentando isso com mais profundidade. E sobre essa relação com o Martírio do Cristo, é interessante até a escolha da data, né? Em que se celebra essa figura, essa santidade que é Santo Estevão, que é o dia seguinte ao do nascimento do próprio Cristo, né? Exatamente. Bem, vamos lá. Eu vou fazer aqui a leitura do primeiro fragmento, então, de Atos 16, quando aparece a figura de Santo Estevão, e depois eu vou fazer a leitura de um fragmento do capítulo 7 de Atos. O capítulo 6 é curto e ele, digamos assim, vai dar o contexto da aparição do Santo Estevão, então eu vou lê-lo integralmente. No capítulo 7 eu vou ler só um fragmento, porque ele é longo, ele faz um grande e até belo discurso, né? De defesa perante o Sinédrio, mas eu não vou ler todo o discurso, que na verdade é quase como uma espécie de resumo da história do povo hebreu, segundo a Bíblia, né? Vou ler só a parte final em que ele encerra, digamos, o seu discurso, digamos assim, em que ele apresenta o significado do seu discurso, o que ele estava tentando dizer, né? O discurso é interessante, que ele é um imenso prolegômeno e uma conclusão final, assim, mortal, né? Mortífera. Vamos lá, então. Eu coloquei aqui, lado a lado, o texto em português e inglês, porque é interessante, assim, às vezes eu faço esse tipo de leitura comparativa, é interessante porque você vai, quando você lê nas duas, você descobre, às vezes o texto em inglês esclarece algumas coisas, né? O texto em português, então acho que eu vou ler em português, mas é bom quem quiser acompanhar aí. É um exercício interessante. Eu confesso que tem uma passagem da Bíblia que ela ganhou todo um contorno muito especial pra mim quando eu li em inglês. É claro que o correto seria você ler na língua original, no caso aqui, o grego, né? Mas, como eu ainda não sou capaz de fazer isso, né? Então, me virei com as línguas que eu sei, né? Aquela passagem que Paula fala, é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Quando você lê lá nessa nova versão internacional em inglês, é muito interessante quando você olha as preposições que ele utiliza, né? Dá um sentido de circularidade que aparece muito mais claramente no inglês, né? From, a origem, né? Aí depois, se não me engano, é o true, que é, tipo assim, através, e depois o to, como se fosse o destino. Então, assim, um sentido de circularidade, né? A origem, através e o destino. Que em português, depois que você lê em inglês, você consegue reconhecer essa circularidade. Mas no inglês fica mais claro, eu acho. Aí um belíssimo exemplo para se estudar as preposições em inglês. Exatamente, aí a função, né? Temos hoje aqui uma visitante especial, que até demora, se apresente aí. É, a Gila acabou de ir embora. É lá, Mar. Tá certo. Vamos lá. A escolha dos sete diáconos. Com os discípulos a aumentar tão rapidamente em número, havia no seu meio murmúrios de descontentamento. Os que só falavam grego queixavam-se de que as suas viúvas eram postas à margem e de que não lhes davam tanta comida na distribuição diária como as viúvas que falavam hebraico. Então, os doze combinaram uma reunião com a Assembleia dos Discípulos. Nós, os apóstolos, devíamos gastar o nosso tempo a pregar e não a distribuir comida, disseram. Por isso, irmãos, escolham entre vós mesmos sete homens de quem haja um bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E encarregá-los-emos deste importante trabalho. Só assim poderemos dedicar tempo à oração, pregação e ensino. Isto pareceu razoável a toda a Assembleia que escolheu as seguintes pessoas. Estevam, homem de fé extraordinária e cheia do Espírito Santo. Filipe, prócuro, Nicanor, Timon. Timon, correto, né? O pronúncio parece. Parmenas e Nicolau, de Antioquia. Um gentil que se converteram à fé judaica e, mais tarde, ao cristianismo. Estes sete foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e os abençoaram, pondo sobre eles as mãos. A palavra de Deus era pregada a um auditório cada vez maior e o número de discípulos aumentava enormemente em Jerusalém, tendo-se convertido à fé também muitos sacerdotes. Estevam, cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Um dia, alguns homens da chamada Sinagoga dos Homens Livres começaram a discutir com Estevam. Eram judeus de Sirene, de Alexandria, no Egito, das províncias da Cilícia e da província da Ásia, mas nenhum deles podia resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevam falava. Então, arranjaram falsas testemunhas para declararem. Ouvimos-no proferir blasfêmias contra Moisés e o próprio Deus. Esta acusação provocou a fúria da multidão, dos anciãos do povo e dos especialistas na lei contra Estevam, que o prenderam e levaram perante o conselho. As testemunhas falsas tornaram a afirmar. Este homem não cessa de falar constantemente contra este santo lugar e contra a lei. Ouvimos-no mesmo dizer que esse tal Jesus de Nazaré há de destruir o templo e abolir os costumes que nos foram transmitidos por Moisés. Naquele momento, todos os que estavam na sala do conselho viram o rosto de Estevam ficar como o de um anjo. Você quer fazer algum comentário, se a gente continuar, Rafael? Na verdade, eu fui seguindo a leitura pela Bíblia de Jerusalém. E, claro, há sempre algumas divergências ou opções de tradução. Até nesse final, para mim, fica mais claro, pelo menos na minha memória histórica, a questão do sinédrio. Diz assim, nesse versículo final do 15, todos os membros do sinédrio, com os olhos fixos nele, tiveram a impressão de ver em seu rosto o rosto de um anjo. É interessante, né? Porque nessa versão, a coisa parece que fala um pouco mais sinuosa, digamos, porque a afirmação diz que eles tiveram a impressão de vê-lo o seu rosto transfigurado. O que me chamou a atenção também é essa palavra sinédrio, que não aparece na tradução em português. É que ele traduz aqui como conselho, né? É. É, uma tradução dinâmica. Acho que até para entender um pouco desse tribunal, como é que ele estava operando e sobre quais argumentos também, ou sobre qual era a acusação, o libelo. E eu acho que isso precisa ficar muito claro para a gente nessa leitura. Se bem que em inglês, se você for olhar ali, parece que ele faz menção ao sinédrio. É, exatamente. Sa-hen-drin. Eu acho que é exatamente isso mesmo. É sinédrio. É uma tradução mais próxima do sinédrio. Eu li nessa aqui, que é o Novo Testamento, trilingüe, né? Ele tem grego, português e inglês paralelo, né? Eu leio em português e inglês e admiro o grego só, né? Mas aqui também está um pouco diferente mesmo, aqui também, com essa versão aí. Deixa eu ver aqui como é que está. Acho que aqui ele usa... Ele usa a palavra sinédrio, aqui também. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. É interessante. Bem, mas um breve comentário aqui, então, se a gente avançar, é que nessa primeira aparição da figura de Estevão, já começa a se configurar aqui, já há uma caracterização da figura que depois vai se, digamos assim, se estender pela tradição e se desenvolver mais precisamente, né? Na tradição, que é a figura do Marte, né? E algumas características aqui, que depois nós falaremos sobre ela, né? Basicamente, um homem cheio do Espírito Santo, dotado de uma imensa sabedoria que lhe garante o dom da palavra, né? E que vai, digamos assim, que de uma certa... É uma espécie de dom meio ambíguo, né? Porque ele tem a sua contraparte mais negativa para a figura, que é justamente porque... É justamente, digamos assim, é daí que vai derivar as razões do seu martírio, inclusive, né? É justamente dessa sua capacidade de falar, de fazer a exposição das verdades ali, né? Das verdades, digamos, místicas, né? Da qual ele é portador e que significará sua ruína, sob certo sentido, né? Mas como nós veremos, uma ruína que lembra, inclusive, ou pelo menos não a ruína em si, mas talvez a forma de enfrentar essa ruína lembra a do próprio herói grego, né? Uma espécie de altivez que coloca de lado o temor, inclusive o temor da morte. E paralelamente a essa questão da sabedoria e dessa habilidade em oratória que ele demonstrava, pelo fato de ele estar cheio desse Espírito Santo, ele tinha dons espirituais que proporcionavam a ele também a realização de certos prodígios. Isso está evidente também aí em 6.8, né? Estevam, cheio de graça e de poder, operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, ele poderia estar ali no mesmo patamar de grandes profetas. Ele estava se revelando, né? Acendendo ali a uma condição que também gerava um certo desconforto, principalmente diante desse conselho do cinedro e tudo mais. E é interessante porque, embora ele não tenha sido constituído como um apóstolo ao tempo da permanência de Jesus na Terra, ele também herda várias características que são dos apóstolos e o tipo de narrativa também da qual ele, na tradição em que ele se insere, também não deixa de me lembrar algumas características que eu observei nas narrativas dos apóstolos. E uma delas é o fato de que, se você bem notar, os grandes apóstolos, nas suas narrativas, eles muito frequentemente estão em contato com as grandes figuras do seu tempo. Então, por exemplo, na narrativa lá de Paulo, Paulo tem um encontro com Nero, então essa tentativa de colocar a figura do apóstolo e, nesse caso aqui do mártir, no primeiro plano da história. Ele aparece atuando naquele domínio da história que é o domínio mais importante que vai compor os fatos mais importantes que constituirão depois o restante da história. Aqui, ainda no nível de Jerusalém, a coisa ainda não chega em Roma, mas você vê que ele aparece ali debatendo e discutindo com os sacerdotes no Sinédrio. Jesus também, se não me engano, foi levado ao Sinédrio antes de ser levado a Pilatos. Ele é levado primeiro ao Sinédrio, a primeira uma acusação que é feita no Sinédrio. E quando você toca nesse ponto aí, aí que vão aparecer mesmo essas similaridades entre o Cristo como um mártir inigualável, por assim dizer, e o Estevão como o protomártir. Aquele mártir que seria mesmo ali um marco para os demais mártires do cristianismo. Bem, vamos avançar aqui, então. Aí o capítulo 7 abre com essa pergunta que o sumo sacerdote dirige a Estevão. Então, o sumo sacerdote perguntou-lhe, são verdadeiras estas acusações? E aqui vai começar o discurso de Estevão. Só para outra coisa também, eu acho que essa narrativa também não deixa de me lembrar um pouco a apologia de Sócrates, o julgamento de Sócrates, porque há também o falso testemunho, a acusação que se faz contra ele é uma acusação em alguma medida análoga, a acusação de você atentar contra as leis, a tradição nacional. No caso de Sócrates, não havia, obviamente, um conteúdo tão religioso, mas aqui, mas ainda assim, há uma analogia possível. Bem, Estevão, então, inicia um belíssimo discurso, em que ele faz uma espécie de recensão da história, da história hebraica, e como a gente já sabe, quem leu já o texto bíblico, percebe que o tipo de narrativa que a gente pode, de forma retroativa, e um tanto, talvez, anacrônica, chamar de narrativa historiográfica, ou narrativa histórica, para ser mais preciso, narrativa histórica, que é própria dos textos bíblicos, dos textos vetro-testamentários, é uma narrativa muito centrada em certas figuras. É uma narrativa em que a história é contada a partir dos gestos, dos atos e das palavras de certas figuras de grande relevo. Então, ele vai fazendo essa recensão também nesses termos, destacando as grandes figuras, os grandes heróis nacionais, desde Abraão, passando por Moisés, antes de Moisés, ele também fala de Jacó, José, depois fala de Moisés, e vai passando pelos profetas, e, como eu disse, faz um enorme prolegômeno histórico para fazer a sua conclusão destruidora, que nós leremos aqui. só a parte da conclusão, que começa lá no versículo 51. Deixa eu ver. 51. Aqui, ó. Ó gente obstinada, vocês são pagãos de coração e surdos à verdade. Irão resistir para sempre ao Espírito Santo? Já os vossos pais o fizeram, e vocês também. Indiquem um só profeta que os vossos antepassados não tenham perseguido. Mataram até aqueles que anunciavam a vinda do justo, o Cristo, a quem vocês agora traíram e assassinaram. Sim, e deliberadamente desobedeceram a lei de Deus, embora tenham recebido das mãos dos anjos. Deixa eu só ver uma coisa rapidinha aqui, deixa eu ver se eu troco essa tradução aqui. tem uma, tem um, deixa eu, deixa eu ver quais as versões que eu tenho aqui. Eu vou colocar, em português tem essa aqui, Almeida, que é uma versão popular entre os protestantes. De fato, o texto é muito, ó, esse aqui eu acho mais familiar. Homens de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei e proordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que, em invocações, dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Só uma rápida nota aqui em relação a essas palavras finais, uma clara referência à morte de Jesus, como é narrada, se não me engano, nos Evangelhos Sinóticos, em que ele faz duas orações e depois o Varazzi fala sobre isso. Inclusive, ele fala de uma forma bem interessante, achei bem... bastante engenhosa, mas também bastante... bela. A forma como o Varazzi interpreta essas duas orações, a forma como ele faz. Então, ele faz que... A primeira, ele diz, Senhor Jesus, recebe meu espírito, que lembra a entrega que Jesus faz de si mesmo antes de morrer. Ele diz, eis-me aqui... Não, eis-me aqui não. Está consumado, é uma das... Aparece em João, se não me engano, mas em alguns... nos Evangelhos Sinóticos, se não me engano, é algo do tipo em tuas mãos entrega meu espírito. E, por fim, quando Jesus também diz, Deus perdoa, eles não sabem o que fazem, e aqui, Estevão diz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isso, adormeceu. Vou comentar aí, Rafael. É um comentário breve aí, a aparição de Saulo. É o futuro. Inclusive, olha como é que começa o próximo capítulo, né? O próximo capítulo começa assim, ó. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Saulo, depois que virará Paulo de Tarso. Alex, se me permite fazer um comentário agora sobre a literatura espírita a respeito dessa figura de Estevão e das suas relações com Paulo, meu, Saulo de Tarso. Existe um romance mediúnico psicografado pelo Chico Xavier, editado por um espírito chamado Emmanuel, que se identificava como um mentor dos trabalhos que ele realizava. E ele narra, na verdade, algo que não está nos atos dos apóstolos. uma história completamente desconhecida das relações que Saulo estabeleceu, por exemplo, com uma irmã que seria de... Por coincidência, seria uma irmã de Estevão. De Estevão. E eles teriam vindo, na verdade, de uma região um pouquinho distante, de Corinto. Eles tiveram ali alguns problemas naquela região, inclusive seu pai, que era dono de uma propriedade, foi espoliado e tudo mais. Eles foram lançados ali numa embarcação, numa galera e acabaram aportando ali em Jerusalém e foram, principalmente no caso Estevão, que teria até um outro nome nessa narrativa. Ele se chamaria Gesiel, inicialmente, depois troca também o nome para Estevão. Então, esse romance pode ser lido, talvez, como uma fonte apócrifa, por assim dizer. Mas é algo extremamente interessante perceber essas relações e a participação de Saulo nesse apedrejamento. E como nesse apedrejamento, segundo esse romance, há também uma surpreendente, um surpreendente reencontro entre, seria, Estevão, Gesiel, e a sua irmã, que na verdade passou a se relacionar com Saulo. E dessa relação que foi estremecida por ela ter visto então Saulo apedrejando o próprio irmão, então é que Saulo, ele começa a entrar um pouco nessa atmosfera do próprio Cristo. De modo que nessas perseguições que ele realizava contra os cristãos, e naquela estrada de Damasco, onde ele tem esse grande encontro com Cristo, agora espiritual, as coisas parecem que se revelam de uma outra maneira. Pelo menos, segundo essa fonte, que vamos considerar aqui uma fonte literária e apócrita. Fecho agora os parênteses. Interessante. Você sabe o nome da irmã aí? Como é que é o nome da irmã do Gesiel? Abigail. Ah, Abigail. São informações que não aparecem nos atos dos apóstolos, que são informações das que nós temos aqui nos atos dos apóstolos, aquilo que a gente está abordando nessa ocasião é o que nós sabemos sobre o Estevam. Não há nenhuma dessas ligações presentes. Eu também desconheço outras fontes que seriam de narrativas apócrifas que deem conta dessa mesma história. Mas é um romance, um romance histórico que traz essas possibilidades interpretativas. E fica aí como sugestão também de uma possível leitura. Interessante. Só uma coisa que eu queria observar aqui nesse texto, que a gente não fez aqui a leitura do discurso de Estevam, mas recomendo fortemente que se faça a leitura. inclusive é interessante você, por exemplo, ler o discurso que ele faz aqui, a defesa que ele faz, depois ler como que Varaz faz a sua síntese desse discurso. Porque o que Varaz faz é uma espécie de... Ele faz uma espécie de recensão e uma espécie de interpretação das palavras dele. E algumas coisas até parecem assim, digamos, discrepam um pouco, me parece, do discurso que é apresentado no texto neotestamentário. Mas tem uma coisa que eu notei e é claro que essa observação tem um valor reduzido pelo fato que a gente está lendo língua portuguesa, então a gente precisaria consultar o texto original e fazer um estudo mais detido. Mas eu observei em mais de uma tradução, então acho que isso pode ser um indicativo de que há, de fato, alguma coisa aí no texto original. Que quando ele está fazendo, quando ele está fazendo o seu discurso e ele vai falar dos pais, ele usa, ele diz aqui, Abraão, nosso pai. Ele usa sempre nosso. Nosso pai, nossos pais, nossos pais. Os pais aqui seriam a forma como ele se refere aos antigos patriarcas, aos antigos, às figuras heróicas da nacionalidade hebreia. Então, é assim, eles sempre se referem a eles como nossos, nossos pais, os nossos pais, nossos pais. E aí, é curioso que quando, depois que ele, os nossos pais, quando chega ao fim do nossos, quando chega aqui, nessa parte que ele encerra, que ele fez o discurso, ele vai começar a acusação, porque, na verdade, é isso que acontece, no lugar de ele fazer um discurso de defesa, na verdade, ele faz uma acusação contra aquele que os acusam. Então, quando chega a parte em que ele vai, de fato, dirigir a acusação, note que o nosso vira vosso. Aí, ele diz aqui, o senhor, vosso Deus, aí ele, cadê? Não, tá aqui, aqui ele tá falando aqui ele fala de vosso Deus, vossos irmãos, mas quando eu referi aos pais aqui, ele diz assim, assim, vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Eu achei uma observação interessante, você viu como é que tá aí na Bíblia, na Bíblia de Jerusalém? Está assim também? É, dessa mesma maneira. Como foram vossos pais, assim também vós, a qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eu faço observação porque esse é o tipo de coisa que pode indicar, e aí é só uma indicação, a gente precisaria também estudar, algum tipo de interpolação, ou às vezes algum tipo de alteração do texto bíblico, na verdade, do texto original, mas isso é só uma hipótese que precisaria ser comprovada, porque, num certo sentido, tem até uma lógica, na verdade, enquanto ele fala ali da tradição, ele tá falando dos nossos pais, e em um dado momento ele cria uma ruptura, uma separação, porque a acusação agora o exclui, obviamente, porque, digamos, ele não pratica aquilo que aqueles que os acusam estão praticando. Mas é só uma observação textual interessante para a gente observar. Bem, vamos lá, vamos avançar aqui então para a leitura. Vamos agora então para o capítulo oito do texto da Legenda Áurea, dedicado então a Santo Estevão, Marte. A gente vai começar fazendo a leitura aqui do primeiro parágrafo, que, como de costume, faz a etimologia do nome do santo, né? Você pode ler, Rafael? Vamos lá. Estevão, em grego, quer dizer coroa, em hebraico, regra. Ele foi a coroa, isto é, o líder dos mártires do Novo Testamento, assim como Abel foi do antigo. Foi também uma regra, isto é, um exemplo para os outros por sofrer por Cristo, por agir e viver corretamente, por orar por seus inimigos. Estevão, Stephanos, em latim, também pode vir de estrenue, fans, aquele que fala sem parar, como mostrou por seus sermões e por sua pregação da palavra de Deus. Estevão também pode derivar de estrenue, fans, anos, aquele que fala incansavelmente às velhas, porque falava com energia e dignidade às viúvas, que eram literalmente velhas, e a quem instruía e dirigia de acordo com o encargo que receberam dos apóstolos. Em suma, foi oroa enquanto protomar, regra no padecer e na santidade, perseverante na pregação, infatigável na instrução às mulheres idosas. Aqui aparece nesta... Eu acho que em um texto como esse, em uma etnologia como essa, que fica muito claro para mim o tipo de recurso de que se serviram muitos e muitos autores cristãos, que é um recurso de associação livre. Eu vou chamar de associação livre, embora ela talvez não seja o melhor termo, mas é basicamente você fazer analogias um tanto quanto forçadas, um tanto quanto forçadas, me parece, em alguns casos, para poder vincular, por exemplo, o nome da figura àquilo que ele é. Veja que tudo que aparece aqui, de alguma forma, aparece lá naquilo que é narrado no texto que a gente acabou de ler. Embora, em alguns casos, com alguns acréscimos, digamos, porque ele participa de alguma forma daquela querela das viúvas, mas, digamos assim, ele participa ali sem, assim, sem, me parece, além de uma informação adicional sobre a relação dele com as viúvas, que aqui aparece, porque falava com energia e dignidade as viúvas, que eram literalmente velhas. Bem, tudo bem, não sei se todas as viúvas eram velhas, imagino que havia também as viúvas jovens, né? Mas se bem que, uma vez eu li um texto que falava que, de fato, as viúvas, aquelas que perdiam o marido jovem ainda tinham alguma chance, né, de conseguir um segundo marido, né? Agora, aquelas que perdiam, de fato, mais velhas, essas aí estavam numa situação mesmo mais dramática, né? Você quer fazer mais alguma observação aí? Não, aí, voltando, como você pensou essa questão das viúvas, voltando aqui ao texto dos Atos dos Apóstolos, diz assim, isso porque diziam aqueles, suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária, que demonstra um pouco desse trabalho que era realizado, não é? Por esses apóstolos, naquele que ficou conhecido como a Casa do Caminho, né? Em que eles abrigavam, então, essas pessoas que estavam ali à mercê da própria sorte, e uma vez eu tive a curiosidade para compreender um pouco melhor aquela passagem do Cristo sobre a viúva, que põe lá uma moedinha de gasofilácio, faz ali, presta ali o seu tributo, com aquilo que lhe faltava, e sempre me achou, sempre me achei muito estranho essa narrativa, essa questão da viúva, por que ressaltar tanto essa figura da viúva, o que ela representava socialmente? Então, existia mesmo, segundo as leis daquela época, assim, um abandono completo das viúvas, não é? Porque você pensa na sociedade patriarcal, elas não tinham sequer o direito a uma herança, elas não ficavam com os bens que eram ali do decujos, de maneira alguma. Então, muitas sofriam mesmo com isso, por isso que está narrado aqui, suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária, distribuição diária de bens, né? De... alimentos. De viveres, viveres, né? É, exatamente. Então, relendo agora essa etimologia, ganha força, assim, também, essa preocupação desse apóstolo com essas figuras, né? Que estavam ali em completo abandono. É, o texto em português diz aqui, como você falou, que eu tenho aqui, né? As viúvas, né? Estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aí o texto em inglês, é por isso que é interessante, a gente diz assim, né? In the daily distribution of food. Então, fica mais claro que é a distribuição de comida. É, exatamente. Não, as viúvas, de fato, constituíam uma camada, assim, na verdade, um grupo social, né? Que ficava em... em uma situação difícil mesmo, né? De apuros. De penúria. Penúria. Voltando a... etimologia, mais uma vez, nós vamos verificar aqui que o Varaz, ele lança o nome do mesmo artifício, desse espelhamento entre o nome e os principais feitos, as principais realizações, aquilo que mais caracteriza essa personalidade. E é curioso ele também fazer uma associação com o Antigo Testamento, né? Ao citar Abel, né? Caim matou Abel, né? Então, Abel passou a ser um marte também, dentro desse contexto, no Antigo Testamento. E nós vemos sempre, e quando fazemos até uma leitura neotestamentária aqui, em uma Bíblia como essa, de Jerusalém, e outras que se servem aí de um número de notas, né? De textos de apoio, você vai verificando como há essas correlações com o Antigo Testamento. Então, até nesse artifício de Varaz, que compõe uma etimologia, ele também cria essa relação. A figura de Estevão, ela é tão expressiva que ela lembra também algo do Antigo Testamento. Ela tem uma conexão direta com o Antigo Testamento. Então, não é algo trivial. E me chama a atenção também como ele já cria essa relação entre o Estevão e o nome dele, considerando essa característica de quem fala. Como você acabou de ressaltar também esse discurso final de Estevão, isso é o que caracteriza mesmo essa grande habilidade oratória dele e o fato de ele ter sido realmente um exímio pregador. Então, pensando também nessa figura do pregador, do que Varaz é dentro da sua ordem religiosa e do que significa os pregadores, a ordem dos pregadores, os dominicanos. Então, vale mesmo sublinhar e isso mostrar como essa figura tem o potencial de influenciar outros pregadores que deveriam também se espelhar em Estevão. Uma coisa interessante aqui, agora vamos adicionar uma outra etimologia, que é a etimologia da palavra mártir. A palavra mártir, a origem que se dá hoje para essa palavra seria a de testemunha. Quer dizer, o mártir é aquele que testemunha, é o que dá o testemunho, o que explicaria, digamos assim, a necessidade de um mártir também ser o portador, digamos, do dom da palavra, porque no cristianismo antigo, quer dizer, na tradição cristã, há duas formas, eu diria assim, há dois dons, talvez, não sei se poderia chamar de dons, não sei se estou usando a palavra, digamos assim, com precisão, mas eu vou usar aqui no sentido mais de senso comum, há dois dons que são importantíssimos, para o cristão que pretende cumprir o chamado de Cristo para a, digamos assim, a divulgação do evangelho, das boas novas, o chamado da boa nova, né? Quais sejam esses dois dons? O primeiro é a palavra, né? Ide e pregai, o evangelho. Então, note que nesta injunção, claramente, é uma injunção que fala, que impõe o falar, então, ide e pregai, falai. Então, o testemunho, primeiro, pela fala, você vai dizer aquilo que você viu, você vai dizer aquilo que você viu com seus próprios olhos, ou viu com seus ouvidos, né? E a segunda forma, o segundo dom, que também é uma segunda forma de testemunho, é o testemunho da sua própria vida, o exemplo, o exemplo que você dá do modo como você vive. Então, essas duas coisas, né? São muito importantes para o Marte. Não à toa, a gente verá mais daqui, percebendo isso, fica claro porque que as três provas daqueles permitidos é a do debate público, tudo a ver com o dono na palavra, de você pregar, de você explicar, a do falso testemunho, que é um atentado contra justamente a conduta, a conduta exemplar, e isso, digamos, vai redundar na terceira e última, que é o coroamento, que é o suplício. Então, está essa correlação aí muito forte entre o Marte como o testemunho, aquele que dá o testemunho, essa é a origem etimológica da palavra, que depois vai se desenvolver para essa essa forma que nós a compreendemos hoje como vítima de um suplício. Eu queria, em relação também a isso que você falou aí, da relação que existe com o Antigo Testamento, queria só fazer a leitura aqui de um fragmento de um texto que eu estava lendo sobre o martírio, o texto se chama Tipologias Literárias do Martírio na Ageografia, as Origens, de uma autora chamada Carlota Miranda Urbano. E aí ela, vou ler dois fragmentos aqui, que são fragmentos em que ela tenta, digamos, tenta nos, assim, formar o quadro no interior do qual surge a figura do Marte, então quais seriam as influências. Então, ela diz aqui, do ponto de vista literário, o modelo de Marte cristão configurou-se nas origens, como de resto o cristianismo nascente, em diálogo de ruptura e continuidade com o tipo de ideal que a antiguidade pagã oferecia à veneração pública, o herói, entendido este, sobretudo, nas suas versões de guerreiro e sábio, com privilégio para o sábio estoico. Então, digamos assim, nas primeiras origens é o herói antigo, tanto o herói guerreiro como o herói sábio. Essa dimensão dialética do novo, do novo ideal de santidade em identificação contra e com o modelo pagão é um dos traços fundamentais na sua configuração. Os restantes são a herança da tradição hebraica e a interpretação neotestamentária da morte de Cristo como sacrifício da vítima por excelência. Então, assim, três, né? Ela lista três aqui elementos fundantes, né? O herói pagão da antiguidade, a própria tradição hebraica e as interpretações que depois são realizadas e se desenvolvem sobre o martírio de Cristo. Mais à frente, ela aprofunda um pouco mais a herança da tradição hebraica, né? E ela fala o seguinte aqui, né? Embora o protótipo cristão do mártir seja Jesus Cristo, a exegese cristã encontra no Antigo Testamento várias prefigurações da sua imolação a Deus. Desde Abel, morto por Caim, ao justo sofredor de Isaías, passando pelos profetas rejeitados, como Elias e Jeremias, entre outros, né? Quer dizer, tudo aqui em uma impressionante concordância com a defesa que Estevam faz. Era isso que eu ia comentar também, porque ele até nessa questão que você destacou, né? Os vossos pais, aquilo que eles fizeram, como se fosse um apedrejamento público também, né? Agora considerando-se de maneira metafórica, que fizeram contra aqueles profetas da Antiguidade. Ela fala aqui, né? Testemunho e profecia identificam-se no profeta que frequentemente passa pelo julgamento e pela condenação dos homens. Muito próximo do que aconteceu com o próprio Estevam, né? Tipificando antecipadamente o martírio de Jesus Cristo. Estes profetas são perseguidos e até mortos, precisamente enquanto testemunhas de coisas vistas ou ouvidas no contato direto com Javé. Mas há outro tipo de mártir no Antigo Testamento, o do mártir fiel à lei e à tradição hebraica, que identifica o seu povo. E aí ela cita aqui, o episódio bíblico dos sete irmãos macabeus e de sua mãe, martirizados em Jerusalém durante a perseguição religiosa de Antíoco, constituindo os modelos mais influentes da geografia dos mártires cristãos. Esse episódio, eu li esse episódio recentemente, é um episódio muito interessante, porque eu encontrei um capítulo da Legenda Aura que eu falei, cara, se isso aqui, se esse capítulo não for inspirado neste episódio que eu li, então, digamos assim, seria uma coincidência mesmo milagrosa, que é o capítulo 86, que se chama Os Sete Filhos da Santa Felicidade. É um capítulo curtinho, eu vou me dar aqui vou fazer a leitura dele, a breve leitura aqui, porque eu acho interessante neste exercício de configurando a figura do Marte. Os Sete Filhos da Bem-Aventurada Felicidade chamavam-se Januário, Félix, Filipe, Silvano, Alexandre, Vidal e Marcial. Todos eles foram levados junto com a mãe diante do prefeito Públio, que os convocara por ordem do Imperador Antônio, que a exortou a ter piedade de si próprio e de seus filhos. A isso ela respondeu, não me deixarei conquistar por suas gentilezas, nem me amedrontar por suas ameaças. Tenho certeza que o Espírito Santo está comigo e fará com que eu supere em vida e mais ainda morta. Que eu o supere, melhor dizendo, que eu o supere em vida e mais ainda morta. Quer dizer, mais uma vez, digamos, primeiro, a certeza de que ela está imbuída pelo Espírito Santo, então, que ela pode superá-lo. Aqui, aparentemente, num debate. E voltando-se para os filhos, disse, olhem para o céu, filhos caríssimos, olhem para o céu, como Estevão fez antes de morrer, porque é lá que Cristo nos espera. Lutem com coragem por Cristo, persistam fielmente no amor de Cristo. Ao ouvir aquilo, o prefeito esbofeteou-a. Como a mãe e seus filhos mantinham-se firmes na fé, cada um deles foi morto com um suplício diferente, diante dos olhos da mãe, que os encorajava. Você pode assumir rápido, enquanto eu só atendo a campanha aqui. Enquanto o professor Alex atende a campanha, eu vou fazendo um comentário também sobre essa leitura inicial que nós fizemos do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que também trata dessa questão numérica, dos sete escolhidos pelos apóstolos. E entre os sete, nós temos aí Estevam. Então, retomar essa tradição dos sete, dos sete escolhidos, é algo que convém também fazer uma análise e repassa a palavra ao professor Alex para ele dar continuidade à interpretação desse capítulo da Legenda Áurea. É, aí depois tem aqui um comentário que ele faz citando Gregório, em nenhum momento aqui no texto aparece essa relação, essa referência ao texto lá dos Macabeus. Mas no livro de Macabeus é interessante fazer a leitura que há no livro de Macabeus, porque lá a leitura é mais detalhada. Salvo engano, ele vai narrando cada um dos martírios, dos sete filhos. E, digamos assim, a cada vez que ele martiriza um filho, ele se volta para a mulher, para a mãe, tentando convencê-la. e ela resiste bravamente assistindo à morte dos seus sete filhos. Então, e aí depois nesse texto aqui, voltando ao texto que eu falei da Urbano, ela vai relembrando algumas outras figuras veterotestamentárias que vão, de alguma forma, constituindo também e ajudando no desenvolvimento da figura do Marte. Tem, por exemplo, o Daniel, tem uma coisa também que aparece com muita frequência nas Geografias dos Mártires, e isso você pode ver se você consultar as Geografias dos Mártires na Legenda Áurea, que é uma espécie de suplício fracassado, que é a tentativa de, geralmente, um prefeito ou alguma pessoa que tem um poder de supliciar um Marte e essa tentativa ser frustrada. Então, por exemplo, lembremos do Daniel na cova dos leões. Vamos primeiro falar, saindo um pouco da legenda e voltando aqui ao Antigo Testamento. Daniel na cova dos leões. Então, Daniel é colocado na cova dos leões com esperança de que os leões o devorassem. No outro dia, quando se retira a pedra, Daniel sai ileso. Tem também aqueles jovens que dançam na fornalha, que são colocados numa fornalha e lá dentro, se não me engano, é o rei, não me lembro quem, ele colocou três pessoas, mas ele vê quatro, o quatro era o anjo do senhor que protegeu. Isso acontece inúmeras vezes, por exemplo, há inúmeros relatos em que, agora na legenda áurea, em que o mártir, o santo, ele é colocado dentro de uma, de um, de um caldeirão, de um sinto de óleo quente e sai de lá completamente ileso. ou então ele é colocado numa fogueira e também o fogo não o consome. Então, esse é um tema bastante recorrente na narrativa dos mártires, essa tentativa de suplício fracassada. Você quer comentar mais alguma coisa antes da gente continuar? Então, eu vou avançar aqui, então, vamos avançar aqui para a leitura do que Varazes nos narra sobre a vida de Estevão. Estevão foi um dos sete diáconos ordenados pelos apóstolos para exercer o ministério. Era crescente o número de discípulos, mas os gentios convertidos queixavam-se que suas viúvas não recebiam na nova comunidade o mesmo tratamento que é dos judeus cristianizados. Podemos atribuir duas causas a essas queixas. Ou as viúvas cristãs de origem pagã ficavam escutadas destruídas de certos ministérios ou elas eram mais sobrecarregadas que as demais nessa tarefa. Aqui já é um ponto, digamos, de uma pequena discordância porque, como a gente viu, o texto, a reclamação que é apresentada, as viúvas reclamavam da diferença em relação ao que elas recebiam de alimentos. Aqui na narrativa de Varazes, a coisa, ela toma uma outra figura, como se elas reclamassem do excesso de trabalho a que elas estariam submetidas. De fato, querendo aplicar-se inteiramente a divulgar a palavra, os apóstolos haviam confiado às viúvas certas atividades administrativas. Para, por fim, a esse mal-estar, convocaram uma assembleia e disseram, não é justo pararmos e anunciar a palavra de Deus para cuidarmos de coisas materiais. A glosa acrescenta, porque a alimentação do espírito é preferível aos pratos que alimentam o corpo. É interessante porque eu acho que essa glosa aqui, eu tenho para mim que ela deturpa um pouco o sentido do texto. Porque no texto bíblico, ele diz assim, que uma parte, depois que eles fazem, instituem os diáconos, o diaconato, eles dizem assim, ou antes, na verdade, não foi nesse, eu acho que não foi aqui. Aqui só diz assim, cheios do espírito e de sabedoria aos quais encarregaremos deste serviço. Mas eu acho que uma das versões que eu li dizia assim, desse importante serviço. Não sei se não. É, não, aqui não não tem esse, não fala isso, aí você vai constar o texto original. Voltando aqui ao final da legenda Aurem, que há alguns comentários sobre essas bibliografias utilizadas pelo Varaz, tem uma nota sobre a glosa, ou glosa ordinária. Então, nós ainda não lemos isso, acho interessante também destacar, olha, a explicação dada, compilação feita em Paris em meados do século XII, reunindo comentários bíblicos antigos, aí dá exemplos, Jerônimo, Ambroso, Agostinho, Gregório, Beda, etc. E contemporâneos, Anselmo de Larum, Gilberto de Alcerre, Gilberto de Poitiers, Pedro Lombardo, mas por muito tempo essa obra foi atribuída a Valfido Estrabão, e como tal, está editada na Patrologia Latina. Refletindo a popularidade deste texto na época, Jacopo de Varazes, cita-o 38 vezes ao longo da legenda áurea. De onde que esse texto você está lendo? Da página 1027 da legenda áurea, dessa edição da legenda áurea. Ah, tá. Ah, beleza. Uma nota aí do... É, eu tinha... É, eu tinha... Entendi. É, a glosa, né, seria um comentário, né, do texto, é isso que você falou, né? Aí eu decidi ler porque ele vai mencionando alguns nomes, então você imagina a quantidade de... de doutores aí da igreja que poderiam ter acrescentado alguma coisa nessa glosa, nessa interpretação, e levar essa interpretação a se constituir como uma tradição que talvez o Varazes esteja refletindo nesse ponto do trecho, do texto, né? Sim. Bem, vou continuar aqui, né? Então, eles prosseguiram. Escolham, pois... Irmãos, sete de vocês de reconhecida probidade, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quem confiemos essa tarefa, a glosa completa, para que a desempenhem pessoalmente ou encarreguem outros de fazê-lo. Os apóstolos concluíram, para que nos dediquemos inteiramente à prece e à pregação. Essa proposta agradou a toda a Assembleia. Sete foram escolhidos e levados aos apóstolos, que através do rito de imposição das mãos deram autoridade para que eles exercessem suas tarefas. O bem-aventurado Estevão foi o primeiro a ser escolhido e o encarregado de dirigir os demais. Estevão, cheio de graça e de força, obrava grandes prodígios e grandes milagres em benefício do povo. Os judeus, enciumados, queriam sobrepujá-lo e procuravam vencê-lo de três maneiras, através de debates públicos, prestando falsos testemunhos e submetendo-o a suplício. Mas ele foi mais sábio na discussão, desmascarou as falsas testemunhas e triunfou dos suplícios. Em cada um desses combates, contou com o auxílio celestial. No primeiro, o Espírito Santo foi lhe dado para que tivesse sabedoria. No segundo, apareceu confeições angelicais, a fim de atemorizar as falsas testemunhas. No terceiro, Cristo esteve ao seu lado para fortalecê-lo no martírio. A história mostra que essas provas tiveram três aspectos, o da guerra, o da ajuda divina e do triunfo. Examinando essa história, podemos confirmar tudo isso. Então, como eu já observei, essas três provas daqueles submetidos, são três provas que se relacionam profundamente com a figura do Marte. O Marte, entendido principalmente como testemunho, Então, assim, o debate público, que é nada mais do que uma forma específica da pregação da palavra, uma pregação que assume um pouco a forma do pugilato, a forma da disputa verbal, como ele fala da guerra, achei uma boa imagem. O falso testemunho, que é um ataque contra uma segunda forma, digamos assim, o segundo dom do Marte, que é o testemunho dado pela sua própria vida. E, por fim, o suplício, que seria, digamos, o coroamento final, que elevaria o Marte, ou seja, o testemunho, a uma espécie de estatuto superior, porque é aquele que testemunha sob qualquer risco, mesmo que seja risco de sua vida, o que torna, digamos, de fato, a figura do Marte, nesse caso, uma figura heróica, a destaca, de fato, dos demais. Porque é claro que todo mundo, todo cristão, pode ser Marte, Marte no sentido de testemunho, pode ser um testemunho pregando e vivendo uma vida que conserve uma conduta que corresponda àquilo que ele prega. Então, ele, digamos, ele testemunha dessas duas formas. O suplício, o martírio, no segundo sentido, do suplício, aí não, isso é só para algumas poucas figuras que, de fato, se elevam nesta hierarquia dos entes. O que você acha, Rafael? Eu ia comentar sobre essa questão do triunfo dos suplícios. Como é que ele triunfa desses suplícios? Muitos sequer estão registrados aqui para a gente, mas isso está dado aqui. Ou seja, ele superou vários suplícios, mas por que será que não superou esse grande suplício que seria esse apedrejamento público? Quando ele chega ali, vamos dizer assim, na última instância, o julgamento final, o julgamento final. Então, isso demonstra que ele foi bastante perseguido, foi muito perseguido em vida, e, claro, isso só reforça mesmo essa qualidade do Marte, aquele que testemunha mesmo a sua fé, e esse poder que a fé, de alguma maneira, também o imbu de superar todos esses suplícios, essas maldades que foram lançadas sobre ele. Então, ao constituir essa figura dessa maneira, sempre nessa tríade, a tríade de Vanazio, parece que é o número 3, bate sempre no forte. E aí eleva a figura do Estevam, o Varazio eleva a figura dele ao colocá-lo como um daqueles que encontram um Cristo. A gente sabe que esse encontro, quando acontece, ele se dá em figuras muito destacadas aqui na geografia. É uma coisa interessante na leitura do texto de Varazio e, ao que parece, isso tem alguma influência da forma própria que se desenvolvia de discurso no interior das universidades, à época, a escolástica, é que ele vai organizando a narrativa de forma muito bem estruturada. Então, ele passou por três provas, em cada uma das três provas, ele fez, ele confrontou os seus acusadores com três, com três argumentos, e ele vai organizando assim, é interessantíssimo você ver essa organização numérica que ele faz da sua exposição. Por exemplo, eu achei interessante porque quando ele faz o comentário do discurso que Estevam fez, você percebe que é justamente isso que você consegue perceber que é, de fato, tem uma correspondência aqui, mas ele organiza tudo de uma forma que você não vê lá na própria exposição do Estevam. É bem interessante fazer essa leitura e conhecer, inclusive, essa forma. sobre certa medida, eu acho uma forma muito agradável de se ler, porque ela é muito bem organizada, então ela organiza para você a exposição, então já fica claro o que é prioritário, o que é secundário, coisas que às vezes você precisa fazer de forma um pouco mais ativa em certos textos. Bem, eu não vou ler aqui toda essa parte em que ele vai narrar, tem muitos aspectos que são muito parecidos com aquilo que a gente já leu lá no texto do Novo Testamento, mas eu vou ler só essa parte aqui em que ele confronta, digamos, as acusações mais diretamente. Então eu vou ler aqui como é que ele se, como é que ele confronta isso e aí notem como, isso que eu falei, justamente essa parte aqui em que o Varaz ele vai fazendo aqui um comentário, porque ele não reproduz fragmentos da exposição do Estevam, mas ele vê como ele faz uma espécie de comentário organizando de forma muito tópica e muito bem estruturada a exposição, né? Primeiro, negou as blasfêmias contra Deus, dizendo que Deus que falara aos patriarcas e profetas era o Deus da glória, o que se pode entender de três maneiras, é o Deus que dá glória, como está no livro dos reis, a quem me glorificar darei a glória, é o Deus que contém a glória, como se lê em provérbios, comigo estão as riquezas e a glória, é o Deus a quem as criaturas devem a glória, como está escrito, ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Portanto, Estevam louvou a Deus de três maneiras, dizendo que ele é glorioso, que dá a glória e que merece ser glorificado. Segundo, negou a imputação de blasfêmia contra Moisés, louvando-o de várias maneiras, louvou-o principalmente por três coisas, pelo fervor de seu zelo ao matar o egípcio que bateria um de seus irmãos, desculpa, por ter feito milagres no Egito e no deserto, pela honra que teve de conversar com Deus várias vezes. Terceiro, negou a blasfêmia contra a lei, valorizando-a por três motivos. Primeiro, por Deus ter, por ter Deus como autor. Segundo, por ter dito o grande e ilustre Moisés, não, desculpa, segundo, por ter tido o grande e ilustre Moisés como ministro. Terceiro, por seu objetivo de proporcionar a vida eterna. Quarto, negou a blasfêmia contra o tabernáculo e o templo, dizendo que o primeiro merecia respeito por quatro razões. Fora encomendado por Deus, Moisés recebeu seu projeto numa visão, fora concluído por Moisés, continha a arca da aliança. Disse ainda que o templo foi o sucessor do tabernáculo. Foi assim que o bem-aventurado Estevão negou com a ajuda do raciocínio os crimes que lhe atribuíram. Então, se você não lê o texto lá, bíblico, você tem a impressão de que Estevão era uma espécie de grande, como é que chama o intelectual da Idade Média? Eu não sei da universidade, esqueci o o scholar, uma sumidade em escolástica. E esse esquematismo de Varaz parece simplificar, mas ele também complica, porque se repete mais que tudo. É, às vezes eu também acho meio forçado. Às vezes você sente que... Algumas coisas eu acho bem interessantes, mas às vezes esse, por exemplo, a quarta aí eu achei mais fraco. Foram encomendados por Moisés, aí depois foram concluídos por Moisés, bem, né? Uma razão tanto quanto banal demais para aparecer listado aqui, né? Mas é interessante, né? A organização ali, que ele faz ali da exposição do Estevam. Você quer comentar mais alguma coisa antes de a gente avançar? Pode seguir? Então vamos aqui, né? Aí aqui, então, ele passou pela primeira prova, que foi a prova do debate, depois ele passou pela segunda prova, que foi responder os falsos testemunhos, que também não deixa de ser, digamos, um debate, né? E agora ele vai para a terceira, prova, que é a do suplício. E aí, quando se encerra aqui, digamos, se coroa, digamos, a jornada de Estevam. Vendo-se vencidos pela segunda vez, os judeus escolheram um terceiro meio e empreenderam o terceiro combate por meio de torturas e suplício. Ao perceber isso, o bem-aventurado Estevam, querendo praticar o preceito do Senhor acerca da correção fraterna, experimentou três meios de corrigi-los e impedi-los de cometer essa maldade, o do pudor, o do temor e o do amor. Depois ele vai narrar e desenvolver cada um desses meios, né? Como é que ele tentou dissuadir-los pelo pudor, né? Reprovando, como ele diz ali, a dureza do coração, depois pelo temor. Eu vou ler só o último, que é o do amor, que é o mais bonito e o que encerra aqui a parte biográfica da vida de Estevam na legendária. Terceiro, não tendo podido emendar os inimigos nem pelo pudor, nem pelo amor, Estevam tentou um terceiro meio, que era abrandá-los pelo amor. Pode-se dar mais amor do que aquele que ele demonstrou orando por si e por eles? Orou primeiro por si, a fim de abreviar os instantes da sua paixão e para que esta não lhe fosse imputada como pecado. Em seguida, orou por eles. Enquanto era lapidado, Estevam orava e dizia, Senhor Jesus, receba meu espírito. Pondo-se em seguida de joelhos, exclamou em voz alta, Senhor, não lhes impute este pecado, pois eles não sabem o que fazem. Aí aqui só, uma pequena observação, nas versões que eu li, a oração final de Estevam é... A oração final é... Senhor, não lhes impute este pecado. Vai até aqui. Não sei se alguma versão que você leu tem algum acréscimo, Rafael, mas nas que eu li, vai até aqui. Não lhes impute este pecado. Note que Varaze, Varaze tem um acréscimo, pois eles não sabem o que fazem, que é uma ecoa de forma inequívoca as palavras que Jesus disse na cruz. mais uma vez, aquela associação profunda que vai se formando entre o Marte, a figura do Marte, e a figura do primeiro Marte, o maior deles, que é Jesus. Varaze, de forma tão didática, ele pensou o seguinte, aqueles que não compreenderam o ato dos apóstolos, vai compreender agora o que eu vou dizer. Olha, a grande revelação. É o toque de um professor, o professor sempre gosta de acrescentar, de tornar mais, assegurar a compreensão do aluno. A minha esposa diz assim, que às vezes eu estou falando com ela, Alex, eu já entendi, você não está me dando aula. Eu quero explicar bem explicadinho, minúcio por minúcio. É Varaze, esquematizando, se possível ele pariu uma tabela, um gráfico. Ele explicaria, depois desenharia a explicação, depois explicaria o desenho, ainda desenharia a explicação do desenho. Vamos lá. Amor tão admirável que quando reza por si, está de pé, quando reza por seus carrascos, põe-se de joelhos, como se preferisse muito mais ver satisfeito o que solicita para os outros do que o que pedia para si. Mais por eles do que por si, diz a Glosa, porque implorava maior remédio onde maior era o mal. Nisso, o mártir de Cristo imitou o Senhor, que na paixão orou por si ao dizer. Então aqui, está aquilo que eu falei, explicando ainda mais. Para quem não entendeu, é, Pai, ponho minha alma em suas mãos. E orou pelos que o crucificavam, dizendo, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Depois daquelas palavras, Estevão adormeceu no Senhor. Belas palavras, acrescenta a Glosa, pois, adormeceu, é melhor que morreu, porque, oferecendo esse sacrifício de amor, ele adormeceu na esperança de despertar na ressurreição. Estevão foi lapidado no ano da ascensão do Senhor, no começo do mês de agosto, na manhã do terceiro dia. Os santos Gamaliel e Nicodemus, que defendiam os cristãos em todos os conselhos dos judeus, sepultaram num terreno pertencente a Gamaliel e realizaram seus funerais com grande reverência. O bem-aventurado Estevão era um dos principais cristãos de Jerusalém e, após sua morte, começou uma tal onda de perseguição a eles que, excetuados os apóstolos, que eram os mais corajosos, os cristãos dispersaram-se por toda a província da Judéia, conforme o Senhor havia recomendado. Se forem perseguidos numa cidade, fujam para a outra. Aqui encerra-se, então, a parte biográfica da vida de Estevão. Quer fazer algum comentário? Foi interessante realçar essa maneira como o Varazzi faz a exposição, porque realmente destaca, assim, uma certa gradação nessa defesa de Estevão e ao coroar essa questão dessa tentativa de se defender pelo amor. Até mesmo um gesto ali último, né, de tentar uma oração, alguma coisa nesse sentido. E, realmente, assim, o Varazzi, ele consegue fazer a glosa dele também para que a gente releia os textos, né, aqui dos artes dos apóstolos e compreenda de uma outra forma. Eu até estava procurando naquele romance que eu mencionei, Alex, que eu tenho a versão digital aqui, mas realmente não tem, assim, uma oração, né, uma reconstrução, uma reconstituição histórica sobre essa oração, né, final, né, de Estevão, antes da lapidação, que seria algo, também, assim, interessante, do ponto de vista literário, né, uma tentativa de fazer algo poético, né, ressoar ali, né, naquele último instante. mas o autor também, aqui, o autor espiritual, ele se vale das palavras que estão no ato dos apóstolos, né, inclusive, até achei, assim, uma certa curiosidade, assim, pelo... é quase que uma repetição das mesmas palavras que constam, né, nesse capítulo. E foi quando o herói cristão, ouvindo os lábios, exclamou em alta voz, eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Ou seja, é uma, de certa forma, uma representação desse mesmo texto, né, virando literatura, virando uma narrativa literária. Tinha um outro ponto aqui, mas eu acabei não marcando direito, mas vamos em frente, Alex. Se eu achar, eu... Uma notinha sobre esse Gamaliel. O Gamaliel é uma figura... Acho que nós não temos muitas informações sobre ele. E ele aparece citado no Novo Testamento, em uma carta de Paulo. Eu não me lembro se... Aqui, eu confesso que eu não me recordo se aqui no Atos dos Apóstolos, se aparece, essa figura do Gamaliel, em algum momento. Mas ele aparece em uma carta em que Paulo se refere a ele como se fosse... Ele diz assim, né, eu que fui educado aos pés de Gamaliel. Ou seja, como se ele foi discípulo de Gamaliel. Paulo, salvo engano, era do grupo dos fariseus. Então, Gamaliel seria uma espécie de grande sábio desse grupo, e foi aquele que deu a educação para Paulo, foi quem educou o Paulo. Então, Gamaliel, eu acho curioso que ele apareça porque ele acaba, mais uma vez, vinculando as figuras de Estevão e Paulo. É, então, por isso que eu trouxe esse romance, Alex, porque ele nos faz pensar sobre isso também. essa figura de Gamaliel como sendo também um daqueles já anciãos, assim, daquele quadro do Sinétrio, e que era ali também um cargo pretendido por Salmo. Então, ele já antevia ali a possibilidade dele com essas perseguições também, politicamente, obter vantagem disso. Então, essa narrativa ganha um pouco dessas nuances. E depois, um reencontro dele já nessa transformação. para Paulo, esse reencontro com Gamaliel e Gamaliel se revelando de alguma maneira também um adepto do cristianismo. Então, esse romance, ele trabalha com todas essas variáveis e deixa sempre ali muitas indagações sobre essas figuras. E quando a gente lê aqui, por exemplo, o Varaz, parece que de alguma maneira confirma o que está nesse romance e também sustenta aquilo que você acabou de falar, essa relação tão próxima entre eles, entre essas figuras, Gamaliel, Salmo, Estevão, e o santo Gamaliel aparecendo aí como aquele que conserva algo que é fundamental também para a época de Varaz, que são as relíquias, a relíquia do povo. Então, ele começa a tratar dessa questão aí e depois a gente desdobra no comentário sobre o capítulo 107. É, agora, para mim, a figura de Gamaliel não deixa de aparecer sob sombras bastante, sob luzes bastante, digamos, contraditórias. Porque se Paulo foi educado aos pés de Gamaliel e se tornou um fariseu que perseguia cristãos, é de supor que Gamaliel fosse, então, uma espécie de fariseu bastante zeloso. E, por ser um fariseu bastante zeloso, provavelmente, se confrontava com os judeus que estavam ali, digamos ali, no processo de cristianização, digamos assim. Mas, de outro lado, a figura que aparece de Gamaliel, especialmente depois, aqui, no capítulo 107, justamente, é uma figura que aparece, assim, é um Gamaliel que já era a essa altura aí, aparentemente, a essa altura, veja bem, a essa altura que era a altura. Nesse momento, nós temos que lembrar o seguinte, a considerar a cronologia do texto bíblico, você tem Estevão, como um judeu do partido, vamos chamar assim, do partido de Cristo, já, digamos assim, sendo martirizado, e Paulo, que a essa altura perseguia, era um fariseu ocioso que perseguia cristãos. E aí você tinha Gamaliel que era o, você teria o Gamaliel que, ao mesmo tempo que seria o tutor, ou, digamos assim, você pode admitir que ele não era mais o tutor direto, mas, digamos assim, algum sujeito que tinha uma influência sobre Paulo, você tinha o Gamaliel, que já era ali, como aparece na figura, na imagem que Varás nos conta, já era, protegia os cristãos, por exemplo, deu sepultura para Estevão. Então, para mim, a figura de Gamaliel aparece de forma contraditória. Eu não consigo não, 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 perceber essa contradição. Bem, vamos lá então para o capítulo 107, né, é um capítulo, é um capítulo curto também que trata da descoberta do corpo de Santo Estevão Marte, mais um capítulo que trata de uma relíquia. Você preparou aí uma, alguma coisa para falar sobre o capítulo? A gente faz um breve resumo dele aqui. Está sem áudio. É uma nota muito breve, né, do capítulo 107. Aí eu só coloquei aqui, né, que trata da descoberta do corpo de Estevão, a história principal das relíquias da santificação. Relata que essa descoberta ocorreram no ano de 417. Narra como um presbítero de Jerusalém, de nome Luciano, tem uma visão do velho Gamaliel, olha só, que lhe indica a localização do corpo. Este Gamaliel foi um livro do Sinédrio, único a defender Estevão. a relíquia corporal acaba sendo recolhida na igreja de Sião. E, posteriormente, sobre o traslado do corpo para Constantinopla, o Varaz recorre como fonte a Santo Agostinho, em Cidade de Deus. Inclusive, há várias menções a Santo Agostinho, nesse capítulo, no capítulo 8, também, né, o principal capítulo sobre Estevão. Adiante, o corpo é levado a Roma. E, para ilustrar as passagens sobre o Estevão, Santo Agostinho é citado, então, tanto no capítulo 8, quanto no 107. E outro comentário que eu deixei anotado, também, é sobre o Jacques Legófila, no livro Em Busca do Tempo Sagrado, em que ele comenta alguns capítulos, né, da Lívia da Áurea, como a gente já destacou em outras ocasiões. Ele assinala que o corpo de Estevão desapareceu após seu martírio. um ponto pacífico. Daí a importância de inventar, de descobrir, entre aspas, o corpo como relíquia sagrada. Então, Legófila também menciona certo presbítero Luciano, então, ele reafirma essa tese aí de Varaz, né, que é um presbítero da Alta Idade Média, como a gente diz, do ano 417, que narra a descoberta do corpo em cemitério nas proximidades de Jerusalém. Os restos desse protomarte teriam exalado o odor da santidade. Também é algo destacado pelo Varaz, né, característica comum a outras descobertas de despojos de santidades, ou seja, estão sempre envolvidas aí em fatos que vamos considerar, assim, sobrenaturais, né, ou seja, pelo fato dele ser um santo, né, os seus despojos mortais, ele não tem as mesmas características do que um morto qualquer. Então, ele já exalava o odor da santidade. É, só algumas observações em relação ao capítulo 107, que eu acho interessante isso aqui de fazer, né. A primeira é que, quando o Luciano tem o primeiro sonho, ele tem um sonho em que Gamaliel aparece e indica o local onde estaria o corpo, o próprio corpo dele, de Gamaliel, e o corpo também de Estêvão. e é interessante porque o Luciano resolve submeter a sua visão a uma prova e ele pede o seguinte, olha, se for verdade, então aquele sonho tem que aparecer para ele mais duas vezes, então um total de três vezes, né. Não deixa ele nos lembrar lá o número de provas a que foi submetido o nosso mártir, né. E aí depois... Então a conta até aí está dando certo, né. A conta está batendo. Três com três, com três. Três com três, é. A conta está batendo aqui, né. Aí outra coisa, depois que ele descobre o corpo, né, há uma... O traslado, ele envolve uma tentativa de comerciar duas relíquias, né. Então o... Olha, diz aqui, que a reunião do corpo de Santo Estevão com o São Lourenço foi feita da seguinte forma. Eudócio, filho do imperador Teodósio, estava sendo intensamente atormentado por um demônio. Seu pai, que estava em Constantinopla, ao saber disso, mandou levá-la para lá a fim de que tocasse as relíquias do sacrosanto Protomarte Estevão. Dentro dela, o demônio exclamava, se Estevão não vier a Roma, não sairei, pois esta é a vontade do apóstolo. É interessante também o papel que o demônio cumpre aqui nessa narrativa, porque ele cumpre um papel bastante positivo, eu diria, porque, primeiro, ele vai informando para os agentes do traslado o que Estevão quer. Não, ele está amando o de Estevão, é um demônio... É bem interessante, né. Quando o imperador viu isso, obteve do clero e do povo de Constantinopla que o corpo do Santo Estevão fosse dado aos romanos em troca do corpo do bem-aventurado Lourenço. Então, olha só, o imperador ouviu isso, né, obteve do clero e do povo de Constantinopla que o corpo de Santo Estevão fosse dado aos romanos em troca do corpo do bem-aventurado Lourenço. Então, a coisa seria assim, né, Roma tinha uma relíquia, que era o corpo de São Lourenço. Constantinopla tinha outra relíquia, que era o corpo de Estevão. Então, a ideia é que se fizesse uma troca. O que que ocorre, né, quando os os embaixadores, digamos assim, de Constantinopla, né, vão realizar, eles levam o corpo de Estevão para Roma. Só que quando chega lá e o corpo é colocado do lado do corpo de São Lourenço, aí São Lourenço não quer que seu corpo saia de lá e aí mata os embaixadores de Constantinopla, que depois, né, ressuscitam, mas morrem um pouco tempo depois e aí acaba que Roma fica com as duas relíquias. Eu acho interessante essa narrativa porque eu imagino que essa narrativa aqui tenha uma relação, tenha algum tipo de, digamos assim, de... É uma coisa conflituosa. É, um conflito, porque você, nós sabemos, né, que Constantinopla e Roma tiveram, em um período, uma espécie de relação meio conflituosa em relação a... Onde está o sumo sacerdote? Quem é o sumo sacerdote? Então, eu imagino que isso aí tenha alguma relação, mas precisaria fazer uma investigação mais de fundo para poder firmar isso. Mas não deixa de ser um... Do ponto de vista do dia, assim, da narrativa do episódio, um episódio interessantíssimo, né? Essa tentativa de comerciar as relíquias entre as cidades e o benefício que Roma recebe nesse comércio porque ela acaba ficando com as duas relíquias. Na verdade, é essa, né? Se sai bem, né? Nesse... Incrível, né? Roma mais poderosa. Por que essa interpretação de Varaz? Pois é. Bem, aí agora a gente vai fazer, então, aqui a leitura dos dois exemplos ainda do capítulo aqui, oito, né? O eminente doutor Agostinho relata que o bem-aventurado Estevão foi ilustre por inúmeros milagres pela ressurreição de seis mortos pela cura de uma multidão de doentes. Entre os milagres que ele nos conta há alguns notáveis. Ele afirma que quando os doentes tocavam as flores ou os mantéis do altar do Beato Estevão ficavam milagrosamente curados. No livro 22 de A Cidade de Deus Agostinho escreve que algumas flores do altar do Marte colocadas sobre os olhos de uma cega permitiram-lhe recuperar imediatamente a visão. No mesmo livro ele relata que quando um importante cidadão marcial infiel que não queria de modo algum se converter ficou gravemente enfermo seu genro cheio de fé foi à igreja de Santo Estevão pegou algumas flores que estavam no altar e escondeu-as junto da cabeça do doente que tendo dormido sobre elas antes do dia nascer gritou que mandassem buscar o arcebispo. estando este ausente veio um padre que diante da garantia do moribundo de que passasse a crer administrou-lhe o batismo ao saber que as últimas palavras do bem-aventurado Estevão tinha sido Cristo receba meu espírito Marcel não deixou de repeti-la no tempo que lhe restou de vida Bem, então aqui vemos mais uma vez o típico recurso de estender de alguma forma o ministério do santo do Marte após a vida por meio dos milagres que se realizam sejam por meio das relíquias que pertencem a ele nesse caso aqui ele fala das flores e dos mantéis que compunham o altar do santo da igreja dedicada ao santo e aí esses dois milagres alguns milagres e esse em especial que veja que esse segundo milagre é interessante porque ele é simplesmente a conversão do sujeito que era que não queria de modo algum se converter como diz aqui Varaz você quer acrescentar alguma coisa é interessante eu fiquei me questionando um pouco sobre a escolha de Varaz porque ele começa esse item quatro dizemos o seguinte o eminente doutor Agostinho relata que o bem-aventurado Estevam foi ilustre por inúmeros milagres pela ressurreição de seis mortos para mim se ele contasse em um desses exemplos pelo menos uma dessas ressurreições já seria bem significativo mas ele não se ocupa disso ele se ocupa dessa conversão de converter para mim por trás do discurso de Varaz existe também uma certa estratégia nesse mesmo período vale muito também essa estratégia de conversão seja por meio de uma figura como Santo Estevam chegar e conseguir mesmo converter um moribundo que passou a vida inteira negando a fé então o Varaz ele faz algumas escolhas que me deixam também com algumas indagações porque ele não fez uma escolha ainda mais notável por assim dizer a respeito dessa figura de Estevam eu acho que você fez uma observação interessante quando a gente estava falando sobre as três formas pelas quais Estevam tentou dissuadir aqueles que o supliciavam e você observou que havia uma ordem hierárquica a do pudor a do temor e a do amor e essa de fato eu acho que essa ordem ela não é meramente uma ordem no sentido ordinal mas também uma ordem hierárquica porque é como se primeiro ele apelasse para o senso moral do sujeito o pudor ali seria um apelo ao senso moral o segundo é alguma coisa que é até superior ao senso moral que seria o próprio senso de sobrevivência do sujeito porque ele ameaça com uma ameaça contra a própria vida só que aí veja aí vem a terceira que você compreende bem na hierarquia cristã que é o amor eu acho que aqui talvez nós estejamos vendo alguma coisa um pouco similar ele cita vários milagres mas o testemunho que ele dá a narrativa que ele escolhe é aquele milagre que seria o mais importante veja mesmo a ressurreição física de um corpo no interior da concepção cristã é ainda inferior à conversão do sujeito concorda então acho que num certo sentido o milagre da conversão especialmente uma conversão tão especial que foi feita pouco antes da morte do sujeito é sem sombra de dúvida me parece na hierarquia dos milagres possíveis o maior dos milagres considerando a concepção cristã o que você acha aí eu fiquei me questionando mais assim pelo geralmente essa figura do santo ele conserva um poder extraordinário que seria capaz de um prodígio muito maior mas eu entendo esse argumento mesmo o prodígio da conversão no certo sentido é muito mais significativo do que puramente um prodígio que se realiza para a ressurreição de um corpo ou algo do gênero que não necessariamente poderia incluir nessa ressurreição a própria conversão ninguém garante isso conversão aquela fé porque eu acho que há certos milagres que eles são eles são bastante como você usou a palavra prodígio mas eles são prodigiosos pelos seus aspectos teatrais digamos assim teatrais em que sentido seus aspectos mais dramáticos ressuscitar uma pessoa por exemplo você pensa cara é um evento digamos assim muito bastante prodigioso mesmo mas é interessante porque de um lado você pode organizar os milagres pela sua por essa caracterização vinculada ao prodígio o quão impressionante é aquilo mas há uma outra forma de você organizar que é não o impacto que ela causa no sujeito que o assiste mas mais do que isso mas o impacto que ela causa digamos assim de forma mais é abrangente na sua vida então por exemplo a conversão é mais importante do que nesse sentido seria mais importante do que a ressurreição do corpo porque a ressurreição do corpo pode ser bastante prodigiosa mas não garante que o sujeito vai ser salvo né sem querer te cortar Alex porque eu já estou de saída eu não queria deixar de fazer um comentário já não lendo aqui o início eu não vou ler tudo desse exemplo a seis o mesmo livro relata outro milagre não menos admirável em cesareia da capadócia uma dama nobre havia perdido o marido me fez lembrar das pobres viúvas então você segue com a leitura e depois finaliza é interessante é verdade até a próxima falou cara até a próxima então vou ler aqui o mesmo livro relata outro milagre não menos admirável em cesareia da capadócia uma dama nobre havia perdido o marido mas possuía uma bela e numerosa família composta de dez filhos sete meninos e três meninas um dia tendo sido ofendida por eles amaldiçoou-os a maldição materna logo foi seguida pela vingança divina e todos foram atingidos por um horrível castigo os membros de todos eles foram tomados por um pavoroso tremor envergonhados não quiseram que seus concidadãos fossem testemunhas de sua desgraça e saíram pelo mundo afora como por onde passaram como por onde passassem chamavam atenção dois deles Paulo e Paládia foram a Ipona e encontraram o próprio Agostinho bispo da cidade o que lhes tinha acontecido a conselho dele passaram a partir daí quinze dias antes da Páscoa a ir assiduamente à igreja do Beato Estêvão pedindo que lhes restituísse a saúde no dia de Páscoa na presença de uma multidão Paulo atravessou a baloastrada prosternou-se diante do altar com fé e reverência e pôs-se a orar os presentes ficaram na expectativa do que ia acontecer quando ele subitamente levantou-se curado e livre de seus tremores tendo sido levado à presença de Agostinho este o mostrou ao povo e prometeu que no dia seguinte leria um relato do que acontecera enquanto falava ao povo a irmã que assistia ao serviço na igreja sempre com todos os membros agitados levantou-se do meio dos fiéis atravessou a balaustrada e de repente como se saísse do sono endireitou-se curada ela também foi mostrada à multidão que rendeu imensas ações de graças a Deus e ao bem-aventurado Estevão foi ao voltar para junto de Agostinho depois de ter visitado Jerônimo que Orósio levou as relíquias de Santo Estevão que fizeram os milagres de que acabamos de falar e muitos outros bem então aqui mais uma vez então o milagre realizado por intermédio do santo depois de sua morte eu queria encerrar então fazendo a leitura de eu não vou ler aqui todo o exemplo a sete eu queria ler só um fragmento porque eu acho um fragmento interessante que mostra mais uma vez o tipo de leitura de interpretação que é muito comum ainda é na verdade muito comum no interior das tradições religiosas que é uma leitura alegórica feita por meio de associações e essa aqui é uma que eu achei interessante porque algumas alegorias você consegue encontrar algum tipo de analogia ou homologia que te permitem compreender com mais clareza a analogia há algumas outras como essa aqui me parecem que me parece que os meios os vínculos que se que são utilizados entre os termos que são que aparecem na analogia são assim completamente arbitrários então eu vou ler aqui a primeira reunir Cristo esposo e chefe aos que tinham sido seus companheiros de fato ao nascer Cristo o esposo deu neste mundo a igreja sua esposa três companheiros de que fala no cântico dos cânticos o meu amado é alvo e rosado o eleito entre mil o alvo indica João evangelista precioso confessor o rosado Estevão protomarte o escolhido entre mil a multidão virginal dos inocentes a multidão virginal dos inocentes aqui faz referência aos não sei que eu esteja enganado mas foi assim que eu entendi as crianças que foram mortas a pedido de Herodes segundo o evangelho na ocasião em que Herodes procurava assassinar Jesus assim que ele nasceu então note o tipo de procedimento interpretativo que se realiza aqui o texto ali do texto original o meu amado é alvo e rosado eleito entre mil então são três adjetivos ou locução adjetiva que tentam caracterizar o amado e cada um desses aqui vira na verdade depois uma espécie de profecia que referencia uma pessoa específica um santo específico nos dois primeiros casos dois santos e no último caso os inocentes a multidão dos inocentes bem é isso nós vamos continuar ainda fazendo nos próximos encontros algumas observações em relação aos mártires aqui a gente começou fez uma introdução com a figura do Estevam eu queria só fazer uma observação aquilo que a autora do texto que eu já citei aqui né a Carlota Miranda Urbano na tentativa de caracterizar o que seria a figura do Marte ela destaca três aspectos que eu acho interessantes e que a gente encontra de forma muito visível na figura de Estevam então o primeiro seria a aceitação do martírio então o martírio ele aparece isso é interessante não como uma punição ele aparece como uma espécie de dom de presente que você recebe de Cristo tanto é assim que em uma das partes ali da narrativa de Varaz ele até fala assim que Estevam orou para que o seu a sua paixão a paixão seria o seu suplício não fosse lhe imputada como um pecado porque nessa concepção a paixão o suplício ela precisa ser uma espécie de dádiva que Deus dá ao Marte e aí por isso aquilo precisa ser aceito é aceito inclusive com alegria recomendo mais uma vez a leitura do capítulo destinado a Santa Felicidade para ver como que ela recebe o martírio inclusive o martírio dos seus filhos até com uma espécie de alegria meio mórbida de outro lado o dom da palavra que é assegurado pelo Espírito Santo e isso corresponde mais uma vez aquilo que eu disse que se vincula com a figura do Marte como testemunho e por fim a ideia de que o Marte quando ele passa pelo suplício ele como que realiza uma espécie de imitação mística do sacrifício de Cristo então é como se ele revivesse o sacrifício de Cristo menos digamos do ponto de vista do seu das suas repercussões ontológicas porque o sacrifício de Cristo tem uma repercussão ontológica que o sacrifício dos mártires não tem quer dizer o sacrifício de Cristo é único no sentido que é ele que assegura a salvação da humanidade então digamos essa repercussão ontológica é exclusiva de Cristo então isso não se repete obviamente mas ele se repete como uma espécie de lembrança de memória e também uma espécie de um testemunho por analogia na figura de Cristo como nós percebemos aqui na narrativa de Estevam bem por hoje é isso nós ficamos aqui com essa narrativa esses textos e essas narrativas da Circa de Santo Estevam e voltamos na próxima semana ainda nos concentrando nesse sequência de leituras dedicada aos mártires e os apóstolos aqueles que assistiram essa gravação no YouTube nossos agradecimentos se ainda não fizeram inscrevam-se no canal curtam o vídeo e compartilhem com os amigos participem também dos nossos encontros que ocorrem às sextas-feiras a partir das 15h30 vocês podem encontrar as informações para participar na descrição do vídeo obrigado e até o próximo encontro e até o próximo encontro